Oi, eu sou o Bruce Gonleveski, ator e produtor, interpreto Renato Russo, no espetáculo Renato Russo Musical, e agora nesse projeto maravilhoso, circulando pelas praças públicas de todo o Brasil, esse projeto palco aberto da Rede. E agora, meio que a nossa apoteose em Belo Horizonte, na Praça da Estação. Os artistas estão mais expostos por serem irreverentes, rebeldes. O anjinho que vai nascer no Brasil grita, geração, você, geração, todo mundo. Meu nome é Daniela Pereira de Carvalho. Me chamam Oscar José. Eu sou a Bianca, sou a autora da peça. Eu sou coordenador técnico. Produtora desse espetáculo incrível, Renato Russo Musical. Ela falava coisas sobre o canal central, também magia e meditação. A gente interferiu no espaço público de uma maneira tão bonita, levando alegria para as pessoas, levando a obra do Renato Russo, que é um dos maiores poetas da geração rock dos anos 80. A gente levar para uma quantidade de gente, 10, 15 mil pessoas por dia. Três meses de preparação, até escolher o lugar, toda a logística, as autorizações. Não é um projeto simples, ainda temos que contar com a sorte de não chover no dia. Que país é esse? Em todas as cidades que a gente passou, a Rede foi muito feliz com esse projeto de fazer teatro. É uma reinvenção da peça mesmo, esse contato com a plateia aberta, entrada franca. Para que possa atingir toda a população que não tem acesso ao teatro, que às vezes nunca for ao teatro. Isso é um privilégio para qualquer ator, para qualquer artista, poder se apresentar para tanta gente. Vocês estão se divertindo, gente? É uma noite linda aqui em BH. Que honra, que privilégio. Eu sou fã da Legião Urbana desde os 11 anos de idade. Para a gente é muito bonito ver que tem uma nova geração que está ouvindo Renato Russo, Legião Urbana. Eu acho que é por isso que as pessoas se identificaram tanto. Porque elas viram que o meu sofrimento é igual ao delas. Será que vocês não percebem que a gente está do lado de vocês? A primeira coisa que eu comprei na minha vida, com o meu próprio dinheiro, foi um LP da Legião. Esperamos que hoje seja uma grande noite para nós e para todo o público mineiro. Todo mundo cantando, uma peça com um show de rock dentro. Um dos dias mais felizes da minha vida. O Renato Russo sempre falava que a verdadeira Legião Urbana são vocês. Estamos indo de volta pra casa. Muito obrigado! Boa noite! Boa noite!